Esse ano tá um ano muito diferente, não só aqui no estado, mas mundialmente, né? E o cenário é de total incerteza. Essa palavra define, né? As pessoas estão um pouco veacas, tem a questão da Covid, muitos candidatos. Então a gente veio aqui pra conversar com o José Carlos da Silva. Ele é assessor da diretoria geral do TRE de Goiás pra contar pra gente. Faltam 11 dias pras nossas eleições. Tudo preparado? O que a gente tem de novidade? Como é que o senhor acha que tá a cabeça do eleitor esse ano? Essa é a nossa maior preocupação. A Covid tem mostrado pra gente que a gente tem que ter um cuidado em mexer com o sentimento das pessoas. E os eleitores, os próprios candidatos, não tem sido diferente. Nós temos um comportamento totalmente ativo nessas eleições, nessas pessoas. Quando você vem ver o governo, nós estamos com mais incertezas. A gente tem procurado levar informação, levar uma informação correta, clara, pra poder tentar, eu diria, acalmar um pouco essas águas. Certo. Já tem a carga e lacres, já tá sendo feito hoje? Sim, a carga e lacres, ela teve início a uma solenidade pública. O que que significa a carga e lacres? É inserido, é o candidato indo para as urnas, onde tem a foto, o nome, o número dele, onde ele passa a ser uma opção, né, no dia da eleição. É importante deixar muito claro que é uma cerimônia pública, em que as pessoas podem participar, as autoridades, são convidados, o Ministério Público, os membros da OAB, né, todas essas pessoas são convidados pra participar dessa cerimônia de carga e lacres. Certo. Oi, Mariana, você já decidiu ser o candidato, Mariana? Não pode falar, né, não vou me comentar, mas você já decidiu ser o seu, não. Eu nem sei se eu vou votar, como é que vai ser que eu não voto em Goiânia, eu voto longe, não sei se vamos estar de plantão aqui. A Mariana nem sabe se vai votar. Vamos ver. Ju, a gente estava com uma dificuldadezinha pra ouvir o entrevistado, tá entrando um pouquinho de áudio ambiente. Enquanto a gente tenta arrumar, queria até que você mostrasse pra gente aí onde você tá. É uma praça tão bonita, o pessoal caminhando aí já tá um calorão nesse horário, né, 21 graus, o sol já forte aí. Ah, vou te mostrar um pouquinho da praça. Magrão, a gente tá com um pouco de ruído, de som ambiente no microfone do candidato. Vou pedir pra você mostrar aqui a praça. Mariana quer ver como está a nossa praça. Olha que coisa boa, quanto a nossa Goiânia é bonita, quanto a nossa Goiânia é maravilhosa, né, as pessoas se aventuram em fazer caminhada, uns estão indo pro trabalho, mas tá todo mundo bonitinho, viu, Mariana? Todo mundo de máscara, você viu? Pois é, todo mundo bonitinho, agora 21 graus em Goiânia, máxima de 34. Acho que agora regularizou o nosso áudio aqui. Vamos ter um calorão hoje, vamos lá então falar de outro assunto quente, que são as eleições. Tá certo. Professor, conta pra gente aqui, fica, hoje a gente tem 15 candidatos, né, isso não confunde um pouco o eleitor, não deixa a situação um pouco mais indefinida? Não tenho dúvida nenhuma, essa quantidade de candidatos é outra coisa que tem contribuído, mas sem certeza, né, é uma tentativa que a gente tem que tirar os velhos cassitos da política, vamos falar assim, ela é saudável por um lado, né, que quanto mais pessoas participam, só que o eleitor nessa situação, se perguntar o nome de às vezes de quatro candidatos, eles não vão saber dizer. É muita gente, vamos falar agora de título, quem regularizou, regularizou a segunda via, foi até ontem, né, hoje já não dá mais. Sim, a emissão de segunda via não é necessariamente uma condição pra pessoa votar, se ela sabe onde vai votar e ela tem um documento de identificação hábil com foto, não impede de votar não conseguir obter a segunda via, mas a data encerrou-se ontem. Juliana? A questão agora da Covid, quem tiver com Covid, vota ou não vota? Tem alguma preparação especial ou não? Olha, é importante a gente deixar bem registrado que quem tá suspeito de Covid ou está com Covid, não existe uma norma proibindo que essa pessoa que vote, mas a orientação, a gente tem procurado fazer esse trabalho, pedir pra pessoas que não compareçam no local de votação e justifique o seu voto, né, nessas condições. É o melhor pra ela, é o melhor pra população, é aquela velha máxima, eu devo preocupar comigo e devo preocupar também com as pessoas. É, com certeza responsabilidade, né, Marcelo? Não só na hora de escolher pra quem você vai dar o seu voto, mas também nessa questão da Covid, né, tem que estar preparado, né? Falando ainda sobre a Covid, Juliana, a gente sabe, né, é importante ressaltar aqui que os idosos não são obrigados a votar, mas sempre tem aqueles que gostam de votar, que gostam de exercer esse direito. Vai ter algum, é, algo especial, algum horário próprio para os idosos, exclusivo para as pessoas da terceira idade ou não? Como é que vai funcionar com relação ao grupo de risco durante as eleições? Tá certo. O Marcelo Vidal do estúdio, ele tá lembrando que muitos idosos não têm obrigação de votar, mas gostam, né, de ir lá, de exercer esse direito e tudo, gostam de contribuir. Tem alguma preparação especial? Eles têm um horário preferencial, por exemplo? Um horário específico só pra eles? Como é? Sim, dentre as medidas e o protocolo sanitário adotado pela justiça eleitoral, a gente tem solicitado que os idosos, aqui a gente já tá considerando aquela idade que é considerada grupo de risco, que é acima de 60 anos de idade, que eles compareçam no horário de votação, que será preferencial pra eles entre as 7 e as 10 horas. Deixando muito claro que não é exclusivo pra eles, é preferencial pra eles. Se outras pessoas comparecerem pra votar nesse horário, elas poderão votar, só que a preferência são dos idosos. Tá certo. Professor, pra gente encerrar, tenho certeza que em casa o telespectador fica curioso e até gostaria de anotar um número de telefone pra denunciar crimes eleitorais. A denúncia de crimes eleitorais hoje, nós não vamos nem falar em telefone, que pressupõe a atividade de uma pessoa estar presente. A gente sugere o Pardal, que é um aplicativo próprio pra isso, baixado em plataformas iOS e Android. É o eleitor também participando da fiscalização e o próprio site do TRE, próprio site do TRE também está apto a receber essas denúncias.